Creio que todo sonho de um pobre é ser rico, vai ser curã E na batida, o Guilherme está aqui Ô novinha, deixa eu descer do meu jeitinho Depois tu olha pra ver se tá no jeitinho Ô novinha, quer que é isso? Desse jeitinho você acaba comigo Ô novinha, quer que é isso? Desse jeitinho você acaba comigo E vai descendo bem devagarinho Eu vou subindo com a mão no joelhinho E vai descendo bem devagarinho Eu vou subindo com a mão no joelhinho Ei menina, é melhor ficar esperta Zililovete te deixar de perna aberta Ei menina, é melhor ficar esperta Zililovete te deixar de perna aberta Eu vou sentando bem devagarinho Depois tu olha pra ver se tá no jeitinho Eu vou sentando bem devagarinho Depois tu olha pra ver se tá no jeitinho Ô novinha, deixa eu descer do meu jeitinho Depois tu olha pra ver se tá no jeitinho Ô novinha, quer que é isso? Desse jeitinho você acaba comigo Ô novinha, quer que é isso? Desse jeitinho você acaba comigo E vai descendo bem devagarinho Eu vou subindo com a mão no joelhinho E vai descendo bem devagarinho Eu vou subindo com a mão no joelhinho Ei menina, é melhor ficar esperta Zilli Loverty te deixar de perna aberta Ei menina, é melhor ficar esperta Zilli Loverty te deixar de perna aberta Eu vou sentando bem devagarinho Depois tu olha pra ver se tá no jeitinho Eu vou sentando bem devagarinho Depois tu olha pra ver se tá no jeitinho É a MC Milho, hoje eu tô daquele jeitinho